Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra poder fazer um vídeo super legal que vai ser com a maquininha de pegar brinquedos. Hoje, como faz com o equilíbrio os dias, a gente tem vários ovinhos de plástico aqui. Dentro de cada plástico tem um papelzinho com o nome de algum ingrediente e a gente vai fazer uma slime aqui. Bom, e depois no final a slime de quem ficar melhor vai escolher ou o ovo dourado ou o ovo rosa. E tem algumas coisas aqui dentro, só que a gente não sabe o que é. A mãe colocou, a gente vai deixar no cantinho. Pode deixar lá no seu cantinho. E agora vamos lá. Quem começa, Valentina? Pedra, papel, tesoura. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Não! A Valentina vai começar, então. Vai lá. É, tem uma coisa. Cada uma tem uma chance. Não tem cinco chances pra cada, porque tem dez ovinhos ali. Então, cada uma tem a oportunidade de pegar cinco ovos. Ali, na frente? É, vem aqui na frente, aqui. Pode ser, gente, que vocês consigam... É, vamos ver. Se ninguém conseguir tirar nenhum, a gente dá mais chances. Sim, pode ir? Pode ir, Valentina. Pessoal, vamos torcer aí pra Tina pegar um ovo, hein? E tem que torcer pra ser coisa boa, pra conseguir ativar depois essa slime. Senão também não adianta. É, eu diria que é cola. Então, vai lá. Então, vai lá. Ah, não. Ela vai pegar esse ovo lá. É, isso tá mais fácil, né? Não acabou, porque não fez aquele... Tomara que não seja cola. Cola branca Elmers! Cola branca Elmers. É, sortuda você, hein, Tina? Gostei não. Cola branca Elmers. Pode pegar e pode colocar no seu pote. Cola branca. Vai. Então, enquanto vai, a gente vai colocar no brilho. Tá. Tá muito fácil esse negócio. Não vou pegar. Aí, pronto. Vamos ver? Abre o meu. Não é cola branca. Por favor, cola. Cola branca! É a que não é ex-dourada! Uhul! Mas ela é... Ela é boa? É pequenininha. Ela é pequenininha, mas tem duas. Não, mas é só uma. É uma? Uhum. Yes, yes, yes. Eu vou fazer esse negócio funcionar, vocês vão ver. É só uma linha. Vai lá, Valentina. Mas tem mais cola aí nos ovos. Não se preocupem. Um pouquinho cola aí, só você tem ali mesmo. Bem pouquinho. Muito pouca cola. Olha, da Valentina pode ir, Tina. Vai lá, Valentina. Não! Calma. Vai ter que subir tudo, senão vai travar. Sobe um pouco mais. Vamos ver? Tinta verde! Tinta verde. Tinta verde. Então eu fiz slime. Enquanto eles vão ver a unha. E agora a vez da Sofia. Ai, eu não sento ao pego. Acho que eu vou pegar o rosto. Deve ser o mais só. Não, pode calar, ué. O seu tempo vai calar. É... Tomara que não caia. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Vem, 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 vem. Não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Ah, que susto! Quase que ela não cai. Olha, quase que acabou o tempo dela. Quase que acabou o tempo. Quase caiu, Sofia. Ó. Acho que você não ia ter tempo de pegar, de novo. Bolinha de sabor! Nossa senhora. Não, mas a minha vai ficar muito ruim. Gente, é que elas não sabem o que que tem. Ó, da Valentina, por enquanto tá boa. Vai lá, Valentina. Joga lá, você. Enquanto isso eu vou botar a meia bolinha de isopor, né? Que no caso não tem que ser três bolinhas. Isso aqui é tempo. Então vai, Tinha. Eu tenho que subir ainda. Vai lá, Valentina. Ih, tá que bom o tempo! Acabou! 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 Vai. Tocou! Ai, eu já tô cansando! Mas é difícil agora. É, mas você vai me ajudar, porque você vai embagunçar as duas aqui. Obrigada! É, agora tá mais difícil, porque elas estão juntas. Ah, sofinha! Vai, sofinha! Pegou! Ih, gente! Tá muito fácil. Com ovo é muito mais fácil do que com a bola. É muito mais fácil! Porque ele é grande, então ela vai tirar ele assim e certinho. Tinha que ter mais ovos, que aí ia ficar mais difícil de, tipo, encaixar assim direitinho. É verdade. Cola! Deus também! Nossa senhora, estragou mesmo, né? Cola! Ah, 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 ah! Ah, mas gente, não fala a quantidade, né? Vamos colocar só um piquinho. Colinha! Tem que colocar toda, vai! Pode colocar! É, gente, vou ter que botar tudo mesmo, porque a mãe foi pra me botar tudo, né? Então vamos lá. Ela fica muito ruim, gente, porque ela fica meio digli, ela não estica, a gente já... É que, assim, a gente acha que ela pode dar certo com o bicarbonato de soja, mas com o borax daqui ela nunca dá, minha soja. É, mas pode ser também que misturando com essa outra cola, eu acho que vou. Ajuda, é, vai dar certo. E agora a vez da Valentina. Tá muito fácil pegar esse... Mãe, tá muito fácil! Tinha que ter sido mais difícil. Ela não vai saber nem qual que é qual. É. Então é o seguinte, no próximo, próxima rodada depois da Sofia... Glitter do Rando! Vai ser o olho fechado, hein? Mas o olho fechado? Não, ainda não. Porque deixa na hora que tiver dois só. E eu vou deixar mais difícil pra gente chegar de olho fechado. Mas graças a Deus não vai conseguir, tem ideia que fica corzinha. Ai! É muito fácil, o ovinhos estão ajudando ela. Fui bem pulado, né? Foi limpa desse o olho. Ufa! Oh, não! Vamos ver se o olho fechado agora. Ó, o glitter dourado. E agora? Corre! Ficou fácil. Ó, tô botando aqui minha cola. Eu acho que isso aqui vai melhorar muito. Eu vou colocar o tubo inteiro. Tudo, tudo, tudo pra melhorar, né? Vamos ver, gente. Eu não sei se ainda vai ser a dela melhor não, né, Tina? Vem. Sim, agora... Agora? Se... Olha. Já sei. Ao invés de olho fechado, você faz daí. Mexendo assim. É, porque senão a gente não vai saber se você tá de olho fechado ou não, né? Me fala, esse aqui é de... Ah, porque aqui também é difícil, porque... É, você vai dar o contrário. Vai ser engraçado. Pra frente, pra trás, pro lado, pra baixo. Pra frente, pra trás, pro lado, pra baixo. Vai! Vamos ver se a Valentina vai conseguir assim. Porque do outro jeito tá muito fácil, gente. Olha, dependendo da sua coordenação, você vai conseguir, hein? Não. Consegui! Quero ver a Sofia agora. Olha o bebê! Olha o bebê! Ela tá glossy! Tá. Vou precisar ir... A Evie ainda tem que ver que é a Sofia, mas... Eu vou precisar ir pra cima, pra baixo. Tá, vou tentar, né? Tá, vou tentar, né? Calma. Precisa vir aqui. Precisa vir pra baixo. É difícil. Eu não tive isso, você não sabe. Agora, você vai pra baixo. E pra cima. É muito fácil. Eu tenho, tipo, uma folha, três lá. O próximo vai ter que ser de olho fechado mesmo. Tá, tá, tá. Ah, susto! Pessoal, se vocês quiserem, com o olho fechado, deixa muito like e comenta lá na comunidade quando a gente postar esse vídeo, hein? Porque eu tô achando que foi muito fácil. Espuma de barbear! Espuma de barbear! Eu vou botar ela aqui do lado, pra gente poder misturar, né? Eu gosto de misturar primeiro e depois a gente vai. Pode. A colher? Pega lá a colher. É, acho que assim tá bom. Agora, vamos misturar, Valentina. Pode. Depois a gente vai ativar. Eu acho que agora vai ficar difícil. É saber qual das duas vai ficar melhor. Olha a minha, a cor que é legal. A minha cor ficou mais meia. Mas meia ficou tipo... Que ficou mais vibrante, assim. Ficou bem light. Agora vamos ativar e vamos ver qual vai ficar melhor. Esse aqui é pra tipo... E ó, tem que ativar bem, porque a que tiver ativada melhor, aí é que vai ganhar. É. Então se ativar demais, mesmo a sua tendo melhor, a minha é que vai ganhar. Porque se você ativou demais, ela vai ficar melhor. Ela tem que estar no ponto. Porque a sua tem mistura de três colas aí, né? É mesmo. E um... Acrilex, Maxi Cola e Elmer's. Toda Sofia já está pronta. A minha tá pronta e ela ficou muito boa. As minhas demoraram muito pra ativar. Eu acho, gente, que por causa da Maxi Cola, ela ficou bem mais fininha do que a Elmer's é sozinha. Porque a Elmer's sozinha fica muito grossa. E eu acho que por causa da Maxi Cola fez ela ficar mais levinha, assim. Ou a cola glitter, não sei. Mas, gente, tá muito boa. Olha só o Bubble Pop que ela tá fazendo. Calma aí, Valentina, ó. E a Maxi Cola, por exemplo, não faz isso. A minha ainda tá grudando, mas eu não vou pôr nenhum ativador. Porque se eu pôr um pouquinho de ativador, tipo uma gotinha, já vai ficar muito ativada. Então eu vou deixar aqui. Vou pegar o resto aqui. Eu acho que você pode botar mais uma gotinha. Não. Não, mas, tipo, só uma gotinha mesmo. Porque a sua tá grudando. Nossa, a sua tá muito seca. Olha. Não, mas ela tá grudando um pouquinho ainda. Acho que você pode botar, tipo, mas é uma gotinha muito pouca. Então olha só, gente. Elas ficaram assim, a minha. E, Valentina, mostra a sua. A minha ficou assim, ó. Como da Valentina foi só uma cola. Ela ficou menor. Então ficou bem menor, né? E aí, quem ganhou? Eu acho que a minha ganhou. Eu acho que a minha ganhou. Não, mas eu acho que a minha ganhou. Olha isso. Olha isso. Será que deu empate, então? A minha também deu pra gente. Acho que nós duas temos que abrir o ovo. Eu também acho. Não, mas nós vamos fazer assim. É só um ovo que tem que escolher. Aí vocês dividem entre vocês, já que deu empate. Tá, então vai. Esse aqui é maior. É. Qual que você vai escolher? Não, mas eu acho que aquele ali tá mais pesado. Acho que o outro mais pesado dentro. Mas você pegou aquele? Mais ou menos. Não, gente, é difícil. E aí... Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Ó, um minuto. Deixa eu ver. Cabe mais coisa e também... É, não, mas esse aqui tá mais leve, eu acho. Vou ver, ó. Conta até três e vocês entram num acordo. Um, dois, três. A gente vai pegar o dourado. Aqui no Estados Unidos sempre tem um ovo dourado pra caçar os ovos. E ele é sempre, tipo, o ovo mais especial, assim. Tem gente que tem dinheiro dentro aqui. Sim. A gente escolheu esse. Vamos abrir? Então pode abrir. Ó. É muita coisa. Calma, gente. Pode ver o que que tinha dentro. Não, vai ser em outro vídeo. Tá, a gente pode comer? Pode abrir esse? É, abre a pane e as comidas vocês vão comer depois. Porque agora é hora de... Jantar. Jantar, quase. Ai. Só vocês não vão jantar. Olha, gente, isso aqui é uma delícia, ó. É um ovo de marshmallow. Depois elas vão abrir pra vocês verem. Tem outro vídeo. Vai ter que caçar os ovos daqui uns dias, gente. Você ficou meio molhado. E elas vão abrir tudo. É, ele só ficou geladinho. Ó. Tá comendo com a minha. É uma puri, gente. Ela não é a melhor puri do mundo, né? É. Ela parece que tem nevinha instantânea dentro, não parece? Parece. Sem água. Então veio essa puri. Veio esses tipo M&M's. Só que é chocolate por fora e manteiga de amendoim dentro. Esses aqui que tem chocolate por fora e marshmallow dentro. E esses ovinhos de chocolate. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.